Essa é uma Van Halen Wolfgang, tecnicamente ela é feita pela Fender pra ele. É de Van Halen, porra, é o pai da guitarra. Cara, meu, tipo, realização de um sonho de moleque, então a guitarra é igual a do mestre, né? Essa guitarra eu comprei pra esse rolê, de nosso rolê cada vez tem mais música com bordão em ré. Então, tipo, fica aí no show lá, sobe pro ré, desce pro ré, e ela tem esse detuna, tipo, você consegue, enquanto você tá tocando, o cara tá trocando ideia, você só mexe aqui, ó, ela vem pro ré, tu aperta aqui e empurra pra dentro, ela vai pro mi, já foi. Vou mostrar um rézão aberto, ó. Vou botar ela no som clean. Então, puta, e a mistura dos dois é legal. E no P, perdão, e no peso a mistura dos dois é mais legal, né? Aqui vai ficar agudinho, né? Aqui vai ficar gravão, ó. E a mistura é boa, ó. Então, puta, versatilidade no último, assim. Esse é um pedal pré-amp russo, tem duas válvulas, 12 AX7 aí dentro, e aí ele tem três canais, ó, ele tem o clean. Aí ele tem o crunch. E aí ele tem o solo, meu. E aí ele tem o solo, meu. A vida, nem tudo são flores, né? Olha como seria essa vida sem esse cara, ó. Esse cara é o seu? Noisegate. Então, o meu sinal faz o seguinte, eu entro da guitarra aqui atrás, aí lá de trás eu passo pela modulação, que é o oitavador, ele precisa do sinal limpo. Dele eu vou pro A. Do A eu vou pro Noisegate. Esse Noisegate é massa, que permite tu fazer o esquema de send return. Aí eu vou passar pela podreira. Só que o Van Halen já tinha um esquema, tipo assim, que anula um pouco a podreira, que é esse cara aqui no rolê, que é o phaser. Então, o que eu faço? Eu saio dali, passo aqui, passo pelo phaser, e entro aqui nos outros dois podreiras daqui. Que era o esquema que ele fazia. Ele punha na frente da distorção. E aí também porque acentua um pouco esse cara. Eu fico mais acentuado de phaser. Fico um phaser com um monte de harmônico, assim, né? Aí eu passo por esses dois caras. Desses dois caras eu saio, volto pra cá. Vou no flanger. Entro aqui na modulação, que pode ser do lado de cá um tremolo, um phaser ou um univibe. E do lado de cá um coros. Três tipos de coros. Que quando eu ligo, liga todo mundo junto. Se eu não quiser o coros, eu zero aqui. Ou se eu não quiser a modulação, eu zero aqui. Ou eu costumo usar os dois. Pra ficar bem legal. E aqui do lado aqui, eu tenho um delay com reverb também ao mesmo tempo. O Uá não tem muito o que falar. É só que é um do dime bag. Dime bag D-Rail, né? É pra ver se vem um pouco no DNA, saca? Mas não vem não. O cara tem que estudar, não tem jeito. Mas ele tem os botões a mais aí. Aqui ele regula a amplitude do Uá. Se você vai por um booster ou não. Se você vai afinar mais pros graves ou pros agudos pra pegar na frequência. Ele muda isso. E aqui ele tem um seletor de frequência. Que é pro cara poder usar o mesmo Uá com uma guitarra aqui, ó. Com uma guitarra de sete cordas. Então você vai descendo as frequências. O phaser eu uso em dois momentos diferentes. De duas formas diferentes, geralmente. O phaser tem aquele som clássico de Van Halen. Essa é a forma que eu uso ele na música nova. Bomb and Fire, por exemplo. Que é um phaser clássico, assim. Tipo Van Halenzão das antigas. Todo mundo que for usar o phaser do Van Halen vai passar por perto dessa regulagem um dia. E tem um lance nos pedais dele que depois eu fui me ligando. Se você põe nas riscas clássicas que estão no pedal são os momentos clássicos de usar ele. Eu não duvido que ele tenha feito assim que ele é meio doido, aquele cara. Ah, nas risquinhas. É, exato. É, é o clássico. Esse aqui é o clássico clássico, ó. Eu uso ele numa outra música emulando tipo um Leslie. Que é na Demons and Angels. Que é um riffzinho que é assim, ó. O UAMI eu uso pra uma cacetada de coisas. Tipo assim, várias músicas tem detalhes de UAMI que a gente usa. A Cannot Feel, por exemplo, né? Que é uma baladinha que tem assim. Acho que é uma das poucas que a gente tem. Esse é o riff principal. Aí vai chegar uma hora nela que vai ter vai ter uma guitarrinha fina no fundo, cara. E aí essa guitarrinha eu tenho um UAMI puxando duas oitavas pra frente. Que é esse riff aqui, ó. Dá uma mudada radical. Tem uma outra também que a gente usa ele desafinado de dois que é... Ah, essa é mais legal ainda. Aí dos caras assim que ficou faltando mostrar alguém aí é tipo esse cara aqui, ó. Que tem uma música que a gente... A Screen que é a última música do álbum que a gente gravou com o Miranda, né? É um flanger. Era o flanger do Van Halen, né? Então, tipo assim, você pode regular ele de mil maneiras. Quer ver? Eu vou te mostrar. Aqui ele tá num efeito com o efeito clássico de Unchain que é tipo... que é como fazia. Como é o efeito da Unchain. Na Unchain todo mundo pensa que tem que tocar o tempo todo com o flanger. É mentira. É só no... Pra dar essa volta da guitarra e enriquecer. Aí eu lembro que a gente gravando... Ensaiando Screen ainda assim, né? Aí o Felipe falava assim, cara... E eu não... Tipo, ali não pegando o pedaço da música e eu falava assim, cara, pensa no seguinte. Punk, 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 punk. Metal, 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 metal. Aí acabou que no show a gente faz, tipo... E aí, tipo, essa é a bagunça que eu ouço todo. Uauá é um uauá, né, cara? Não tem muito o que fazer de um uauá. Apesar de que tem uma música que a gente usou uauá diferente, sabia? Isso é legal também. Eu uso só de filtro. Não é que é diferente, né? Todo mundo usa só de filtro às vezes. Porque o uauá faz isso também. Ele não é só pra você ficar, tipo... Aqueles caras ficam... Esse é o que todo mundo fica fazendo no uauá. Você pode usar ele de filtro de agudo. Tipo aqui, ó. E aí tem uma música nossa que no refrão a gente manda o uauá... Eu mando o uauá só de filtro. Eu fico o refrão inteiro não fazendo nada. Tipo, quer dizer, com ele, né? Ficou. E é o pedal que eu, tipo... Menos uso no show, na real. Usou mais... Esse é o que eu mais uso. Tivesse que levar um cara comigo, eu levava o phaser, man. Sério. Você tem tudo nele, cara. Tudo. Você tem, tipo... Tem um Leslie aqui no meio, ó. Limpinho, ó. Tem o clássico do Van Halen aqui, ó. Que a guitarra tá limpa, isso é na podreira, né? Tem ele acelerado, que é aquele que eu uso. E tem ele quase como um trêmulo a milhão, ó. Tivesse que levar um cara só, era ele, meu, comigo, na vida. É isso, Capô? É isso, meu. Na real, é isso que eu uso lá. Você vê pequenos caras que mudam todo o barulho. Valeu, velho. Valeu, velho. Obrigado, brother. Valeu, mais. Muito bem. Obrigado.